Olá a todos, passando aqui, pra dizer quando tá sendo duro, tá sendo difícil, além da dor da perca, essa dor do julgamento, muita gente fala sem saber, muita gente aponta, gente do Brasil inteiro, vem aqui no meu PV, vem nas redes sociais, falar o que não sabe, só eu e quem tava próximo sabe o quanto eu amava Nayara, o quanto eu a amo, pessoal, você deveria ter feito alguma coisa, você deveria ter metido o dedo na arma, tomar da arma, agora algum especialista aí, que me diga como é que consegue tirar a arma de uma pessoa com o dedo no gatilho, já estava com o dedo no gatilho, e o vídeo eu fiz pra alertar a mãe dela, só que ela, a única pessoa que ela ouvia era a mãe dela, ela ouvia muito a mãe dela nesses momentos, e jamais a gente achava que ia chegar a tal ponto, as outras vezes que ela teve crise, não foi a primeira vez, a primeira vez que ela pegou a arma, as outras vezes que ela teve crise, a gente contornou, então, é muito fácil a pessoa tá daí falando, o vídeo foi feito, alertei a mãe dela, mandei o vídeo apenas para a mãe dela, esse vídeo vazou através de alguém que pegou o vídeo na hora que foi compartilhado lá, alguém da polícia, esse vídeo eu só enviei para a mãe dela, para a polícia civil, militar e para o ML, e aí vazaram esse vídeo, e esse vídeo não foi com forma de querer estigar ela, mandei esse vídeo para a mãe dela, porque ela temia muito a mãe dela, a mãe dela me ligou desesperada, dizendo que isso foi bacumba que fizeram para a gente, que a gente se amava demais, que não poderia estar acontecendo, e a mãe dela tentou ligar para ela, desesperada, não conseguiu, nisso a mãe dela me ligou de volta, me ligou de vídeo, e eu fui lá, consegui abrir o banheiro, no que eu abri o banheiro onde ela estava trancada, eu botei minha mão para dentro do banheiro, só com o celular, e a mãe dela desesperadamente pedindo a minha filha, não faça isso, eu também, larga a arma, não faz isso, ambos implorando para ela não fazer tal ato, e ela dizendo que de hoje não passava, e com a arma no peito, ela tinha tirado a arma da cabeça e botou no peito, segurando com as duas mãos, arma no peito, e ela falava que de hoje não passava, e a gente implorando, então, é muito fácil, você estar aí do outro lado da tela, julgando, dizendo que não foi feito o suficiente, foi feito tudo que estava ao nosso alcance, jamais a gente achava que ela ia chegar a tal ponto, jamais mesmo, ela sofria muito de ansiedade, ela tinha depressão, estava sendo tratada, tomava remédios, tinha dia que ela esquecia de tomar o remédio, tinha dia que ela tomava, eu pegava muito no pé dela, você tomou seu remédio hoje? Então, antes de vocês virem para as redes sociais, sem saber das coisas, querer julgar, querer falar o que não saber, omitar palavras contra as outras pessoas, pare e reflita, pense na dor, na minha dor, na dor da mãe dela, na dor dos familiares.